Imagina que se houvesse um indicador que dissesse exatamente onde você deve comprar, aonde você deve vender, e você nunca mais ia perder dinheiro em operações de compra e venda de Bitcoin. Não seria a coisa mais perfeita do mundo? Imagina o mundo de possibilidades com você com esse conhecimento. Você poderia comprar um carrão, poderia comprar um navio, um iate, poderia comprar a sua casa dos sonhos. Tudo seguindo exatamente esse indicador. Não seria muito interessante? Não seria a melhor coisa do mundo? Pois é, mas infelizmente isso não existe. Se existisse, eu estaria provavelmente já no Catar, esperando a Copa do Mundo, num dos melhores hotéis do mundo, pagando 30, 40 mil a diária, trabalhando ali pouquíssimos minutos durante o dia. Isso aqui ficou parecendo até propaganda do Port Strading ou da Empiricus, esse início, né? Mas brincadeiras à parte, existem indicadores que podem indicar com um certo nível de acerto. A hora de comprar, a hora de vender, qual que é o melhor momento de se posicionar em Bitcoin e outras criptomoedas. E como tudo na vida não exige 100% de acerto, mas existe uma grande gama de acerto, quando analisado da forma correta, e é exatamente esse indicador que eu quero mostrar aqui pra vocês. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, pra você não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos, porque tem muita coisa acontecendo nesse mercado de criptomoedas. O halving do Bitcoin pode ser antecipado, é o momento ou não de entrar em altcoins, tem muita coisa acontecendo no mundo cripto, e você precisa estar bem informado, porque a informação, e principalmente informação de qualidade, vai fazer você tomar boas decisões. E boas decisões vão impedir você de perder dinheiro no mundo cripto, que é o mais importante. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e vou mostrar pra vocês como é interessante esse indicador que eu estou falando com você. E na verdade não é um indicador em si, mas é a soma de várias médias móveis que vão poder trazer pra gente um nível de acerto e de criteriosidade muito interessante na hora de comprar e vender Bitcoin. Então a primeira coisa que vocês precisam fazer, eu vou apagar a média aqui, e vou fazer passo a passo aqui com vocês. Nesse link, em um dos links que eu deixei na descrição do vídeo, tem o link do Trading View. Você vai abrir o Trading View, você vai vir exatamente nessa página aqui, você vai procurar Bitcoin USD, pra fazer o preço do Bitcoin com o par dólar, e a gente tem esse gráfico aqui. Se ele não vier com o volume, você adiciona o volume aqui nos indicadores. Eu já favoritei, o meu tá em português aqui, é volume. E o que você vai fazer? Você vai pegar essa média móvel exponencial 4. Por que que é isso aqui? Se você fosse pegar a média móvel exponencial uma por uma, você teria só duas ou três, se eu não me engano, no plano gratuito. Mas, pra você não ter que pagar o plano PRO do Trading View, pegue essa aqui, que é a média móvel exponencial vezes 4. Ela já vai trazer, no momento que a gente adicionar ele no gráfico, ele já vai trazer pra gente 4 linhas. E você vai fazer exatamente como eu estou falando com você. Você clicou duas vezes em cima de uma linha, A primeira média móvel, só pra gente ter uma diferença bem marcante entre uma e outra, você vai colocar esse azulzinho, verdinho, de uma forma que você consiga identificar. Eu vou diminuir o tamanho dela aqui também. A média móvel 2, você vai pegar também, colocar um amarelinho, também fininho. Se você quiser seguir exatamente qual eu estou fazendo, eu até aconselho, porque vai ficar mais fácil, bem didático pra vocês. A terceira aqui, vermelhinha. E a quarta, você coloca um azul. Um azul, esse azul bem interessante, mas opaco. Aí vamos lá, né? O estilo a gente já mudou, então a gente já consegue ver no gráfico claramente que existe diferença entre elas. E agora, a gente vai configurar quais são os times, né? Quais são os tempos que essa média móvel a gente vai trabalhar. Então, a primeira média móvel vai ser de 13 períodos, do fechamento. A segunda média móvel vai ser de 21 períodos, também fechamento. Na verdade, todas vão ser fechamento. A terceira vai ser de 50 períodos. E a quarta vai ser de 180 períodos. Feito isso, a nossa configuração da nossa média móvel já está desenhada dentro do gráfico. O que que esse indicador, né? O que que essa média vai dizer pra gente? O meu gráfico aqui, ele está em logaritmo pra facilitar a visualização de números menores. E eu vou tirar do automático aqui no cantinho. Só pra vocês entenderem. O conceito é bem simples, que eu quero trazer pra vocês. Que vai ser o seguinte. Pegar um exemplo atual. Deixa eu aumentar aqui o zoom desse gráfico. Pra vocês entenderem. É a coisa mais simples do mundo, mas vocês vão entender que a gente não precisa reinventar a roda. O que que acontece? A gente tem, dentro dessa média exponencial, a verdinha, que é de 13 períodos, né? A amarela, que é de 21. E a vermelha, que é de 50 períodos. No momento em que a vermelha ultrapassar a amarela e a verde, você vende. E no momento em que a verde ultrapassar a amarela e a vermelha, você compra. Pô, Felipe, mas é só isso? Só isso. Às vezes a gente quer inventar a roda, quer inventar um monte de indicador, avaliar um monte de informação, sendo que, às vezes, a simplicidade pode fazer a gente acumular muito mais bitcoins a longo prazo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, no dia 13 de abril, a gente teria vendido os nossos bitcoins e não teríamos participado de toda essa queda que a gente teve aqui. A nossa venda teria sido feita aqui no dia 16 de abril e a gente não teria participado dessa perda de quase 50% de nosso valor total. Então, a gente teria comprado aqui, na verdade, nos 45, teria vendido aqui de novo, porque deu mais um sinal aqui pertinho, mas a gente não teria perdido 45% do nosso capital se a gente tivesse seguido esse indicador. aqui a gente teria comprado porque o verdinho ultrapassou, então a gente tem essa margem de erro e teríamos vendido aqui novamente, porque a linha vermelha também ultrapassou, a média de 50% ultrapassou a de 21% e a de 13%, mas por estar vendido, a gente estaria vendido até agora e não teria pegado esses quase 20%, 16% de queda. Se a gente tivesse vendido na pior posição, que foi no fechamento da vela, a gente ainda teria, no momento atual, não tido essa queda de quase 8% no capital, se tivesse vendido no pior cenário, sendo que não necessariamente poderia ser ele, então você poderia ter vendido nessa segunda vela. Mas nós vimos que para esse período inicial, ele funcionou, mas vamos voltar ali, eu vou voltar até o período de 2017, na região, só que nós compraríamos aqui novamente, vamos supor que a gente comprou no topo dessa vela gigante aqui, o indicador dessas médias traria para a gente novamente uma alta de 116% que a gente participaria nesse momento. Aqui nessa região a gente teria vendido e comprado aqui novamente, então não teria pegado 15% de queda, da preservação de capital, novamente vendemos mais 15%, não pegaríamos essa queda de 15%, estaríamos comprados até aqui, então teremos mais 30% de alta, e teríamos vendido até essa região. Aqui ele caiu mais 50%, isso aqui já é 2020, mas teríamos comprado aqui, preservaríamos mais 20% do nosso capital, porque olha só, a queda ela veio, deixa eu dar mais um aqui para a gente ver bem esse movimento gráfico, olha só, quando que o indicador mandou a gente vender? Aqui nessa vela. Então, da onde a gente vendeu? Até a queda do Bitcoin foram mais de 40% de queda que a gente não participaria, e note-se que a gente teve bastante volume nessa região. Então, a gente volta aqui no Bitcoin, a gente já está falando de de abril de 2020, então a gente compra o Bitcoin no final dessa vela aqui, por exemplo, onde a média verde de 13 períodos ultrapassou ambas as médias, e estaríamos comprados até, olha só, vou até aqui, estou até que melhorar a visão gráfica aqui, então a gente comprou aqui, e estaríamos comprados até aqui nessa vela, então teve mais 50% de alta. E enquanto a gente está seguindo essa média, a gente está só acumulando uma quantidade muito maior de Bitcoins em nossa carteira, porque não estamos tendo perda de capital à medida que o tempo vai passando. Então, nós compramos aqui novamente em outubro de 2020, e vamos vender somente em maio de 2021, a 55 mil dólares. Então, tivemos uma alta aqui de mais de 400%, e aí vem queda, a queda, ela vem forte, a gente vai estar vendido até aqui, então preservamos mais 30% do nosso capital. Essa é a lógica, poderia fazer isso novamente aqui, em vários períodos, olha só aqui, novamente, mais 73% quando o gráfico mandou vender, comprar, e agora nessa queda que a gente está vivendo, olha só que interessante, teve essa grande queda aqui de 25%, só que no período atual que nós estamos, deixa eu até ajustar o gráfico aqui para ficar bem legal de ver, o indicador, esse cruzamento de médias, ele mandou fazer venda em abril de 2022, então em abril de 2022, nós já não estaríamos comprados com esse indicador, e não teríamos pegado toda essa queda de quase 60%, na verdade nós compraríamos aqui, sem perder um capital de 40%, e compraríamos e venderíamos próximo da mesma região aqui, então seria uma perda pouca, uma perda bem pequena, comparado com o ganho de capital que a gente teve ao longo do tempo, e mais essa queda de 20%, de 15% com valores atuais, a gente também não teria participado dela, inclusive se a gente for olhar esse indicador hoje, ele indica para a gente que a gente deve estar vendido, e não comprado, se a gente pegar por exemplo, olha só, a nossa média de 13 períodos, ela está abaixo até da de 21, a de 50 períodos, ela está bem acima, e só quando a média de 13 períodos, que a gente pintou de verdinho, estiver acima da amarela, e da vermelha, que a gente deve, segundo esse indicador, voltar a fazer compras, e agora se a gente soma esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento de análise gráfica, com o conhecimento de análise fundamentalista, entendendo o momento do mercado, entendendo em cima de uma análise geopolítica, o que a gente deve fazer, fica muito fácil, de se trazer uma interpretação interessante, do movimento do Bitcoin, para os próximos dias, a gente está nesse gráfico aqui, voltando para a minha tela, num gráfico diário, então não tem um longo período, para você tomar decisões, e se dia a dia, a gente consegue analisar, e como vocês puderam perceber, eu motei o gráfico passo a passo, aqui com vocês, e o índice de acerto, desses cruzamentos de média, ele é muito alto, desde o início do Bitcoin, lá a 600 dólares, até o período de hoje, a gente teve ali, uma média de 70, 80, 90% de acerto, no cruzamento dessas médias, e é um indicador bem fácil, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o meu link, do Telegram, eu vou mandar análises, semanais e análises, praticamente diárias, para vocês, um grande abraço, e até a próxima.